Abertura Viralata Aristocrata Aristocrata, um Viralata Foi apanhado na flagra Viralata Pletocrata Acabar em governo, pletocrata Acabar de um batido, infinitaça Não, indique a punição Abandão-se a capata Sem visualização Para ter trocadas Pó, sangue de barata Mas cheio de primatas Subo e gastão Morro na poderidão Somita Morro na poderidão Largo na poderidão Não era da recuperação Obrigado.